Então a gente percebeu isso hoje. Eu senti muito isso, né, Iota? A Sagrada Face é a última tábua de salvação para a nossa sociedade moderna. Nós estamos no final dos tempos. O que vai nos salvar é a devoção à Sagrada Face. O livro A Sagrada Face Através dos Tempos explica para você a importância dessa devoção e como ela vai salvar você e a sua família nos três dias de escuridão. Livro A Sagrada Face Através dos Tempos. Adquira hoje mesmo na loja Sagrada Face. www.lojasagradaface.com.br Você vai conhecer essa história dessa devoção que pode salvar a sua vida. Ao meio-dia nós rezamos, né, externamente lá perto do cemitério. É um bairro, um bairrinho, né, um pouco afastado do centro, como normalmente cemitério é, né? E assim, não tinha muita gente, pouquíssima gente mesmo, mas teve um senhor que parou, acompanhou e na hora da pregação chegou a chorar. Depois saiu agradecendo a palavra do senhor, né? Na segunda vez nós estávamos no centro, no miolo. Não tem como ser mais no centro do que nós estávamos em São Lourenço. E tinha bem mais gente, passa pra cá, passa pra lá. Não, não é uma Taubaté, não é uma São Paulo. Mas tinha gente ali e tal. E assim, uma pessoa parou pra rezar. O resto, tinha gente que estava sentada nos bancos, continuou sentada nos bancos, mas não moveu nem os lábios. e a pessoa que parou pra rezar, quando terminou, ela veio falar que ela estava indo pra casa dela, uma pessoa de mais posse, claramente. Ela veio dizer que ela estava indo pra casa dela rezar no terço, mas como a gente estava ali, ela resolveu rezar com a gente e começou aí aqueles elogios. Aí a paróquia, eu canto na paróquia, aí tem o terço da misericórdia cantado, quinta-feira o padre faz, é tão lindo, é tão bonito, etc, etc, né? E é isso. Então, assim, a gente vê, a gente entende por que Jesus andava nas periferias, por que Jesus ia para aquelas cidades mais distantes, pregando, porque as pessoas ali que estavam com a vida feita em Jerusalém não estavam nem querendo saber da palavra de Deus. Não estavam querendo ouvir. Pra eles estava tudo bem, estava tudo resolvido. Qual é o... What's your problem? Nenhum problema, né? Eles estavam tudo bem. E o problema era Jesus ali aparecer e fazer aquele sucesso com o povo, com a multidão. É aí que estava o problema. Fora isso, no mais, para eles estava tudo joinha, né? Então, a gente percebeu isso hoje. Eu senti muito isso, né? Em outra, um lugar assim, melhor rezar perto dos mortos do que determinados tipos de vivos, né? E ali perto do cemitério a gente estava rezando, né? Ali tinha um outro que passou, um senhor parou, como eu falei, mas estava ali o cemitério, né? O pessoal morto ali, né? Os corpos, né? Porque as almas já no purgatório, no céu e no inferno. Mas é melhor rezar perto do cemitério do que rezar no meio da cidade. Fica a experiência aí que é assim. As pessoas são autossuficientes, não acham que não precisam de Deus. Não buscam o Senhor. Já tudo bem, não buscam o Senhor. Eu falo para vocês que tudo tem que acontecer, não falam? Tudo tem que acontecer para converter pelo menos esse um quarto de população que vai sobrar. Tudo precisa acontecer. É, e a gente foi chamado antes e para nós foi revelado antes. Eu sei que a gente vai sofrer também, mas imagina quem não sabe de nada e está vivendo aí, né? Um berço esplêndido a vida hoje. Imagina como vai ser na hora que realmente a grande tribulação vier, que já está cada vez mais se aprofundando. Hoje mesmo eu ouvi, ouvi em algum lugar que a gente estava, um radialista dizendo aí que já são 20 pessoas no Brasil com fome, passando fome no Brasil, certo? Já aumentou. E vai aumentar cada vez mais. Infelizmente, vai ter muita obra de caridade aí para a gente fazer. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar em frente. Saiba quando tudo acontecer. Não olhe para o céu e pergunte para o Senhor por que eu, não, porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com a nossa conversão também. É claro que vai ser muito bom para a nossa conversão. A gente aprofundar a nossa conversão, mas vai ser muito bom para algumas pessoas começarem a conversão. Até aqui a coisa está complicada, né? E mesmo o pessoal de população, assim, camadas mais humildes da população, que tem esses montes de coisas do governo, né? Esse monte de planos aí. O governo ajuda aqui, ajuda com vale gás, vale isso, vale aquilo, bolsa, não sei das quantas. Aí eles mudam o nome, já nem sei mais o nome que está agora. E a pessoa vai ficando numa coisa assim, meio se alinhando, né? Numa coisa assim, tranquila, meio confortável. E acaba também achando que não precisa de Deus, precisa do Estado, do Presidente, do Governador, do Prefeito, de acordo com o benefício que ela está recebendo. E vai se acomodando naquela situação, né? Então, tudo tem que acontecer mesmo, para a conversão das pessoas, para que elas busquem a Deus. Porque, por enquanto, a gente vê que são poucos. O senhorzinho que parou lá no cemitério para ouvir, e ficou, o agente o tempo todo, é um senhor bem humilde. É um senhorzinho bem humilde, a gente vê que é uma condição, assim, de humildade, de mais pobre, né? Tudo mais. Então, esse ficou. Os ricos não ficaram. Só ficou uma para depois tentar esnobar, né? Bom, porque a gente tem o terço. É uma belezinha. Vamos rezar? Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da Igreja Doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI, e rezamos em casa, nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. edistúrgica com comunhão espiritual. Obrigado.